E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo do F15E Striker. Essa maquinona que tá na sua tela aqui. O título do vídeo deve ser... Tacan. Vamos dar uma passagem rápida no Tacan do F15 aqui, pra ver como é que ele tá funcionando na data de hoje. Como esse é um módulo ainda em desenvolvimento, vamos ver se o Tacan dele tá funcionando beleza. Principalmente porque eu postei uns vídeos de Revo aí, a ideia é justamente isso. Pra ver se vocês estão usando o Tacan de acordo com o figurino, né? Eu vou usar o Tacan aqui de duas maneiras. Olha, pra localizar algumas bases aqui perto do mapa de Nevada, que tem... Que tem Tacan. E depois, vou usar... Na verdade, tem um avião tanque aqui, eu vou usar nele primeiro. Só conferir qual a frequência dele. 251. 251 no meu rádio aqui, é o preset 18. Entendi. Então, peraí, deixa eu ver qual é a configuração dele lá. 11X. O Tacan do avião tanque aqui é 11X. Vamos ver se ele tá funcionando de boa. E depois nós faz ali nas bases aéreas, pra ver se tá... De acordo com o figurino. É coisa simples. Bora lá. Eu vou configurar algumas coisinhas aqui. Deixa eu decolar rapidinho. Ali, que aí eu pego a frequência e entre em contato com o avião tanque. E vamos ver se ele tá funcionando. Deixa eu ver se eu tô com a viseira hoje. É, tô com a viseira. Bora lá, pessoal. Let's fly. Vamos subir ali pro alto. E vamos ligar o Tacan. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Trem de pouso. Flap. Dá uma trimada. E a máquina tá no céu. Vamos tirar um pouco dessa potência. Bora lá. Vamos tirar nada. Ha, ha, ha. É, vamos aproveitar aqui e vamos gastar. Vamos gastar. Só subir um pouco aqui. Pra ficar mais folgado. Terceiro de nevada aqui é muito alto. É cheio de montanha, filho. Agora sim. Que dá. Beleza, 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 beleza. Deixa ele ficar quietinho aqui. Pera aí. É, beleza. Ver se ele fica quieto ali. Piloto automático ativado. Fica quieto aí, cara. Beleza. Esse aqui é eu. Esse aqui é o nosso Tacan. Tacan não, avião-tanque, né? Mas ele vai ser o Tacan. Deixa eu ver o preset 18 aqui. Deixa eu ver se ele tá ok. Avião-tanque. Vamos ver se ele responde. Texaco, 1, 1. Infield, 1, 1. Requestro de join. Vai, que que foi? Ih, ai, ai. Esqueci, pessoal. Pera aí. Tô com o preset. Tem que descer aqui pra baixo. É, sempre assim. Sempre tem um que dá mancada. No caso, foi eu. Pera aí. Agora eu responde. Esqueceu da linha do rádio, né? Ou seja, 16.000 pés, velocidade 290. Como eu sei, o Tacan, o dele é 11x. Só aumentar isso aqui. Vamos aqui em menu. Já vou digitar o 11. E aperta aqui o Tacan. Beleza? Tacan. Desligado. Ligado. Olha ele aqui, ó. Se você vier aqui em TCN, a reta, ó. Que distância que ele tá. 30 milhas. As informações aqui. Beleza? Deixa eu ligar isso aqui. Vamos pegar uma base aqui perto. Pera aí. Deixa eu ver aqui quem vai ser. Tem que ser perto. Senão, não adianta. Não, vamos voltar lá pra Nélice. O Tacan lá é 12x. 12x. Pera aí. Vamos voltar pra trás. Ah, 28 milhas. Só de ligar o piloto automático aqui. Tá funcionando de boa. Tá funcionando de boa. Tanto o avião tanque como o Tacan da base. Você sabe que esse tem que tacar aqui no DCS é meio complicado, né? Tem hora que você liga, ele nem dá moral pra você. Leva um tempinho e ele carrega. E às vezes nem tchum. Beleza. Estamos voltando pra base. Vamos ligar o piloto automático aqui. Quem tem que sofrer é... Olha lá. Voltando pra base. Deixa eu ver quem mais tem em Tacan aqui. Não tem. Machinambara tem. Ele é... Machinambara. Eu acho que é isso. Machinambara. Machinambara. Olha o que eu achei isso. 116x. Deixa eu ver se ele no automático já vai pra lá. O piloto automático. 116x. Ah, não vai não. Se eu não me engano, tem uma função que manda ele direto com o piloto automático. É, mais informação, menos informação. Machinambara está a minha, a minha direita. Falei que era um vídeo curto, pessoal. Tacan aqui não tem muita coisa não. É lógico que tem mais informação ali, né? Mas esse é o arroz com feijão. Não precisa mais do que esse aqui, não. Copiou, pessoal? Naquele esqueminha. Olha, é por isso que eu vou aqui no nevado, ó. Ha, ha. E caboclinho preocupado com sinais e outras coisas. Olha lá, pique. Que dia que vocês vão achar um sol desse? Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Não gostou? Dá o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Descensa hoje. F15E, Striker. Só dando uma palidinha aqui sob o tacan dele. Está funcionando de boa. Isso é muito bom. Principalmente quem faz révo, né? Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau.